É uma lesão que já explicou, perceber porque ele estava a dois jogos da renovação automática, se isso tem algum impacto na vossa decisão de continuar ou não com o Adam na próxima temporada? Não, não muda nada porque nós ainda pensamos recuperar o Adam para esta época. Portanto, é uma lesão normal que essas contas de renovações e etc. não entram neste momento porque nós temos um objetivo como equipa e são casos particulares. O que nós pensamos é que temos de recuperar o Adam. Ele ainda tem tempo e precisamos do Adam recuperado para nos ajudar a conquistar os títulos. Em relação ao que vai acontecer fora do nosso jogo, nós queremos é ganhar o nosso jogo para depois irmos todos jantar descansadinhos e esperar o que tiver que acontecer. Relembrar também, nós não contamos na nossa cabeça com o jogo de Famalicão, mas a verdade é que nós olhamos é que só precisamos de ganhar os nossos jogos. Isso é muito claro, obviamente que ainda para mais há jogo entre todas as equipas. Tirando o Braga, ainda vamos jogar com as duas equipas que estão também na frente do campeonato. E, portanto, o que nós pensamos é ganhar o próximo jogo. Estamos numa sequência muito difícil e nós só queremos assinar a nossa vitória. Sabemos que isso é muito difícil e depois o que tiver que acontecer vai acontecer. Portanto, nós já vimos algumas jornadas a não poder perder pontos. Esta é mais uma e o foco está apenas no nosso jogo. Boa tarde. Dizem que o Farense criou bastantes dificuldades. Empatou com o Benfica, ganhou o Braga, mas já não ganhá cinco jogos. Acha que está numa fase mais fragilizada? E já agora, se pudermos dizer qual é a ideia que vão ter do tempo de paragem do Adan? Tem alguma perspectiva? É uma coisa que também depende dos jogadores. E cada vez mais hoje já não há aquele tempo estipulado para toda a gente. Depende da evolução deles, da clínica deles. E, portanto, não prevejo uma paragem de alguns jogos porque foi muscular. Mas não sei ao certo. Isso terá que ser com o departamento médico.